Uma outra questão bem interessante aqui, galera. Essa questão é muito importante a gente dominar ela, porque ela tem dentro de si as bases para resolver probleminhas com o fatorial. Antes de fazer aquela ali, vamos lembrar uma situação com números, que fica mais prático. Como é que eu faria mesmo 10 fatorial sobre 8 fatorial? Eu ia levar o maior ou o menor. Parabéns! 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Para no menor, porque aí 8 fatorial dividido por 8 fatorial dá 1 e 10 vezes 9 é 90. Esse é o segredo. Só que às vezes a gente fica confuso quando tem a letra N, porque fica confuso quem é o próximo número depois, né? Só que é só diminuir uma unidade, não é isso? Então, olha só, o número menor é o N menos 1, que seria igual a 8. Então, eu não vou mexer no número menor. N menos 1 fatorial. O número maior, o N mais 1, é igual a 10. Eu vou ter que fazer N vezes o menor que N. O primeiro é o N mais 1. Uma unidade a menos fica N, porque é N mais 1, menos 1. Dá N. E isso vezes uma unidade a menos. N menos 1 fatorial. Pronto. N menos 1 fatorial dividido por N mesmo dá 1. Resposta final, N que multiplica N mais 1, ou fazendo chuveirinho, N² mais N. Certo? Então, se tu comparar com essa, é muito similar, né? Fica mais confuso tendo aquela viajadinha de descobrir quem é o próximo mesmo, sem saber quem é o meu, subtraindo uma unidade dele. Certo? Então, é isso aí mesmo. Eu lembro que quando falaram isso lá no terceirão, eu só fui vi-fatorial no terceirão. Eu gastei uma tarde pelo menos estudando isso até resolver a minha cabeça. Você entende? Eu precisei dar uma estudadinha. Já vou completar um ciclo aqui, liberando pergunta para o colega, e vamos para a próxima.